Os afetos podem às vezes somar-se, subtrair-se nunca, parte importante da vida humana e podem ter um grande impacto em nossas emoções e comportamentos. Eles podem ser positivos ou negativos, e podem ser desencadeados por uma variedade de estímulos. A expressão os afetos podem às vezes somar-se sugere que os afetos podem acumular-se e se intensificar, tornando-se cada vez mais fortes conforme são alimentados. Isso pode ser visto em situações em que uma pessoa está se sentindo feliz e, em seguida, algo incrível acontece, levando a uma sensação ainda maior de felicidade. Por outro lado, a expressão subtrair-se nunca sugere que os afetos nunca podem ser subtraídos completamente. Mesmo que uma pessoa tente negar ou suprimir um afeto, ele ainda estará presente de alguma forma, afetando as emoções e comportamentos da pessoa. É importante ter consciência dos próprios afetos e aprender a lidar com eles de maneira saudável. Uma forma de fazer isso é através da expressão verbal e da resolução de problemas, o que pode ajudar a liberar os afetos reprimidos e lidar com eles de forma mais eficaz. A prática de meditação também pode ajudar a desenvolver consciência emocional e a lidar com os afetos de maneira saudável. Além disso, é importante lembrar que os afetos não são algo a serem temidos ou evitados. Eles fazem parte da experiência humana e podem nos ajudar a compreender e a conectarmos com nós mesmos e com os outros. Em resumo, os afetos podem às vezes somar-se, mas nunca podem ser completamente subtraídos, é importante compreendê-los e lidar com eles de maneira saudável, usando ferramentas como a expressão verbal e a meditação.